Bom dia, os poderes da oração. Contra a razão que nos diz que cada um deve cuidar sozinho de sua vida, precisamos acreditar que devemos orar uns pelos outros. A oração forma famílias entre desconhecidos. Contra a razão que nos diz que a vida é só aqui, precisamos acreditar que Deus escuta as nossas preces, embora nada exija de nós ou daqueles por quem oramos. Contra a razão que nos diz que só existe o que vemos, precisamos acreditar num outro triângulo. Nós que oramos, aqueles por quem oramos e Deus que nos ouve. Bendita a oração. Bendita a oração por mostrar pessoas que têm interesse real pelo bem-estar dos outros numa solidariedade que solapa as bases do natural egoísmo. Bendita a oração por evidenciar que a vida não se esgota naquilo que parece ser, porque há um Deus, o Deus eterno, que segue as leis naturais, mas também as deixa de lado para fazer coisas diferentes, aos quais chamamos de milagres. Bendita a oração, sim, bendita a oração que nos enleva ao permitir uma comunhão com Deus e com as pessoas num tipo de amizade prevista apenas para o tempo no céu. A oração é mesmo poderosa. Eu sou o Israel Belo de Azevedo e lembro o que o salmista disse Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim a sua graça. Bom dia. Mais tarde eu vou comentar um pouquinho sobre oração e ciência. Até lá. Eu aguardo você.